Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Segundo o site Uai, confirmada a negociação de Yuri, troca o Atlético por Clube do Futebol Chinês. O jogador não se firmou no galo e vai voltar a atuar no futebol do País Oriental. O link da notícia completa vai ficar na descrição.